E aí, bebês? Bom, meus amores, já apliquei a tinta, tá? Na cor chocolate. E eu tô aqui aguardando agora os 40 minutos do rótulo, né, gente? Será se vai prestar? Bom, uma coisa eu falo, pior do que estava, não há de ficar, tá bom, meus amores? Tava uma cor burro quando foge, água de salsicha, olha, tava feio o trem, viu, gente? E aqui, ó, borrei testa. Oh, my goodness! Borrei tudo, mas é para um bom resultado. E amanhã, meus amores, na live, eu vou vir uma nova mulher, tá? A rainha vai vir belíssima para vocês. Eu espero que dê certo. Ai, seu da glória! Eu espero que dê certo, tá, meus amores? Pior do que estava, não pode ficar, tá bom? Curte, comenta, compartilha. Amanhã viremos com resultado na live, tá? Amo vocês. Hashtag cestou.